A nossa TV Channel Network tem o apoio de LVF Imóveis Ellen Charcani NCA Clinic Ótica Estilos Música Música Gosto do desconhecido, gosto das coisas novas, que me renovam e me fazem sentir vivo. As coisas simples carregam uma beleza original, luz, sinceridade e pureza no olhar, energia que nos seduz, força e vontade de viver. Vejo o verdadeiro sentido da palavra amor, vejo o quanto somos limitados e ao mesmo tempo infinitos. Somos cheios de nada e vazios de tudo, somos livres e vivemos aprisionados. Nossas vidas são carregadas de dores e de esperança, desde o despertar do dia até o adormecer. A vida não acaba quando somos ceifados, a vida acaba quando deixamos de sonhar. Enquanto existir amor, existirá vida, versos e poesia. Música 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 Música